Qual é o preço de um sonho? O valor de um sonho deve ser medido pela capacidade que você tem de tornar outros participantes dos seus sonhos ou fazer com que outros sejam beneficiados com os seus sonhos. Deus tem colocado em nosso coração um grande desejo de expandir o nosso trabalho para além das fronteiras. Assim como as águas correm, como as cachoeiras se lançam em direção ao grande mar, nós temos nos lançado em direção a fazer a vontade do nosso Pai Celestial onde quer que Ele nos chamar, para onde quer que Ele nos enviar. É por isso que uma vez mais demos o passo da fé, esperando assim olhar para o grandioso mar e ver Ele se abrir em resultado ao passo da fé. Você deseja ser participante deste sonho conosco? Junte-se a nós em mais esta empreitada que o Senhor Deus nos comissionou e nos permitiu sonhar para agora termos a oportunidade de realizá-lo. Enfim, chegamos ao lugar designado. E na verdade, tudo se demonstrou ainda mais belo e mais imponente do que nós havíamos imaginado. Foram longas horas de viagem, o coração batendo forte, as emoções agitadas, porque, na verdade, este vai ser aqui no Brasil o nosso segundo polo do IAG, o Tranquilamente. Hoje o IAG tem a sua sede principal em Minas Gerais, Capitólio. Temos um polo também em Angola, na África. E agora, para a honra e glória de Deus, assumimos a posse aqui desse local aqui na Bahia, Barra do Choça. E, para nós, é um momento de muita alegria, de muito gozo vermos como Deus realmente tem usado este braço, que é a área da saúde, como uma cunha de penetração e também é um braço da terceira mensagem angélica. E como é maravilhoso ver um desejo antigo, que sempre foi termos uma parte de saúde bem estabelecida, robusta, como as publicações e as outras atividades que IAG realiza. e não sabíamos que teríamos esse presente aqui que Deus colocaria nas nossas mãos para trabalharmos na área da saúde. Aqui no Barra do Choça, onde estamos, a altitude é de aproximadamente mil metros, um clima fabuloso. É o tempo todo fresquinho, tanto que eu estou aqui agora 11 horas com o meu casaco. Não é aquele frio causticante, mas é um clima muito gostoso. Não tem aquele monte de mosquito que geralmente existe, onde estamos em região de vegetação atlântica. Aqui, por mais que seja ao nordeste do país, tudo é muito verde, porque especialmente nessa região onde essa propriedade está localizada, chove muito. De manhã, quando levantamos, a grama está muito molhadinha, por muito sereno. Então, acaba que o local fica com a vegetação sempre verde, sempre com uma aparência de muita saúde, muita vida. E nós só podemos agradecer a Deus por mais este talento que Ele colocou em nossas mãos. E nós precisamos juntos trabalhar para que, com a sua ajuda, possamos administrar da melhor maneira este talento valioso que Deus colocou em nossas mãos. Junte-se a nós e nos ajude a administrar mais esta herança do Senhor. Muitas vezes, a tarefa de colher o fruto parece ser a mais fácil. Mas nós não podemos ignorar todo o processo de plantio e cuidar de manutenção até o momento em que se vai colher o fruto. Muitas pessoas hoje, quando olham para o trabalho do IAG, dizem, ah, não precisamos mais ajudar o IAG, já é uma instituição grande. Eles já têm muitos recursos. Ou seja, hoje colhemos muitos frutos do nosso trabalho. E tem sido maravilhoso. mas todos aqueles que são apreciadores do nosso trabalho e admiram a abnegação que temos tido em exercê-lo, nunca podem esquecer que juntos trilhamos uma jornada muito árdua até esse momento. O IAG já tem quase uma década de existência. E agora, como vocês estão acompanhando esse novo projeto surgindo, esse filho do IAG, eu gostaria de poder continuar contando com o apoio de vocês, também nesse novo projeto. Nós entendemos que uma escola missionária, igual temos lá no IAG, um programa de agricultura robusto e também um trabalho com literaturas, é importante. Entretanto, o trabalho do IAG até agora era um trabalho manco, deficiente. Por quê? Porque nós não trabalhávamos de maneira direta, utilizando a cunha de penetração do Evangelho, que é a parte da saúde. E é por isso que nesse momento eu gostaria de convocar vocês a nos dar as mãos mais uma vez nesta nova empreitada, neste novo desafio. Porque aqui, eu sei que Deus tem um cuidado especial. Aqui tem muitos pássaros, tem muitas frutas. Agora, acabou de passar um revoado de pássaros aqui. Então, nós entendemos que da mesma maneira que Deus conduziu, quem tinha que conduzir até o IAG, lá em Capitólio, naquela propriedade, foi o mesmo Deus que nos dirigiu até aqui, a mais de mil quilômetros. Então, eu gostaria de pedir a sua colaboração. Não pense que, porque talvez você não tenha muito recurso, você não consegue colaborar, porque 300 mil reais não é um valor tão absurdo. Já encaramos desafios maiores juntos. então, acredito que se todos se engajarem conosco nessa empreitada, rápido nós vamos conseguir levantar os valores suficientes para poder quitar o nosso compromisso aqui e começarmos a fazer as poucas intervenções de reforma que vamos fazer e assim, quem sabe, até final do ano ou no mais tardar janeiro, já estarmos funcionando aqui como uma clínica. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro com esse trabalho aqui, assim como nós não temos ganhado dinheiro com com as publicações e com as outras atividades que fazemos, né? O nosso objetivo aqui é trabalhar para o Senhor, proporcionando preços módicos para aquelas pessoas que até não tem condição possam vir e serem beneficiadas e serem atendidas aqui. Então, por mais que eu é que tenha colhido esse fruto, vocês poderão saboreá-lo junto comigo. e aí e aí e aí e aí Então, Silver, diante de tudo que nós avaliamos aqui na estrutura, nós teremos que fazer algumas implementações em caráter urgente e outras em caráter não tão urgente. A primeira delas, de caráter urgente, é que de imediato precisaremos construir duas casas, que serão de extrema necessidade para comportar os trabalhadores que estarão aqui desenvolvendo essas atividades. A outra questão estaria mais relacionada à estética e à usabilidade. Então, vai ser uma intervenção um pouco mais delicada, que vai requerir um pouquinho mais de tempo e um investimento um pouco mais exponencial. Então, nós temos que traçar toda essa linha de estratégia, dentre os cronogramas, para que o centro de saúde esteja apto a ser utilizado. Bom, aqui nesta mesa foi onde tudo aconteceu. Há mais ou menos duas semanas atrás, nós viemos até aqui, conhecemos de maneira pessoal o proprietário dessa área, e foi justamente nesta mesa que eu, o proprietário, que prefiro não se identificar, e o Felipe, fizemos a primeira negociação de como iria funcionar tudo para nós termos posse aqui dessa área. Mas antes de avançar um pouco mais nessa parte, eu gostaria só de contextualizar melhor vocês sobre esse projeto do Tranquilamente. Vale lembrar que quem serão os responsáveis aqui por esse projeto vai ser a doutora Célia e o Daverson, seu esposo, e já há uns três ou quatro anos eu conversei com a doutora Célia, que vocês já conhecem, sobre um desejo que tinha no coração de abrir uma clínica só voltada para tratamentos mentais. A depressão, ansiedade, ludopatia, entre outros problemas que a humanidade tem enfrentado, e que são muito recorrentes e têm atingido tantas famílias. E ela falou, olha, Silveirino, seria um projeto fabuloso. Ela falou, eu sou da área e não conheço nenhum local ou nenhum centro de vida saudável que trabalhe focado só nesta parte, cuidando das questões mentais das pessoas. Então, isso ficou só nesta conversa, os anos se passaram, e há mais ou menos três meses fizemos uma reunião lá no IAG, na nossa sede, e sem ter perspectiva de quando ou onde ou como iríamos ter uma clínica, decidimos discutir um pouco sobre isso, e aí até o pastor Benjamim sugeriu um nome para a clínica tranquilamente, tranquilamente, que vai ser o nome aqui do projeto de saúde, e fizemos até a logo, mas também sem nenhuma perspectiva de quando esse projeto começaria ou onde, ou qualquer coisa dessa natureza. E mais ou menos há um mês atrás, um mês e meio, eu fiz uma viagem com o Rafa para a Bolívia, depois fomos para Pernambuco e outros lugares, e eu compartilhei com ele, falei, Rafa, você está me dando um desejo muito grande no coração de a gente ter um trabalho no Nordeste. E aí ele até brincou, falou, Silvio, a gente ainda nem terminou o IAG, vamos sossegar um pouco, vamos avançar depois. Mas é claro que ele também era a favor, ele falou assim brincando comigo. Depois eu comentei isso com o pastor Benjamim, com o Léo, o Leonardo, que trabalha com a gente, meu sobrinho, e também com a Vivian e outras pessoas pontuais, eu não externalizei esse desejo do meu coração. E também falei para o Felipe, que é o nosso engenheiro, sobre esse desejo de abrir um projeto de saúde no Nordeste. E um pouco antes de eu começar a ter esse desejo, vale salientar que nós decidimos, tínhamos decidido fazer isso lá no IAG mesmo. Tínhamos até o platô, fizemos a planta e tudo mais. A questão é que nós percebemos que centralizar tudo ali ficaria muito acumulado. Mas eu não sabia que, concomitante a isso, o proprietário dessa área, que tinha feito tudo isso aqui para ser uma clínica, estava também no seu conflito. Por quê? Porque ele queria alavancar isso aqui, ele tem esse desejo no coração de ver a obra de Deus florescer nesse lugar, mas por N motivos, esse trabalho não estava avançando tanto. Mas existia no seu coração um desejo muito grande, e ele até externalizou que muitas vezes vinha forte na mente dele. É o IAG que tem que tomar conta disso, é o IAG que tem que tomar conta dessa propriedade. E acabou que há uns dias atrás, ele entrou em contato comigo, falou, olha, Soberino, meu nome é fulano de tal, eu tenho aqui na Barra do Choça, Bahia, uma área maravilhosa, ele me compartilhou as fotos, e eu gostaria que você viesse a conhecer essa área, que eu tenho uma proposta para você. Então eu chamei o Felipe, a gente veio nessa primeira viagem, e aí entra aqui, conversamos justamente nesta mesa. E discutimos várias possibilidades, desde o período do Barra do Choça até aqui, são 13 quilômetros, o nosso coração estava vibrando, porque o lugar tinha muito potencial, ou seja, daqui até a vitória da conquista, são 40 quilômetros, até o aeroporto, 50 quilômetros, um aeroporto inclusive internacional, 500 quilômetros de Salvador, 200 quilômetros de Ilhéus, 350 quilômetros de Montes Claros, 1.000 quilômetros de BH, 1.500 quilômetros, 1.400 e pouco de São Paulo. É um lugar muito estratégico, por quê? Porque esse aeroporto proporciona fácil locomoção para quem vai vir aqui fazer os tratamentos. Então o nosso coração se encheu de alegria, quando vimos que a altitude era boa, mil metros de altitude, o clima fantástico, tanto que aqui as pessoas falam que nessa região é a Suíça da Bahia. Então a facilidade de cultivo, não tem muito inseto maltratando a gente, como eu já até mencionei. Então nós vimos que esse lugar era o lugar ideal. Mas quando nós estávamos vindo com o proprietário da terra e ele começou a falar de valores de terra aqui, até desanimamos. Eu falei, uma propriedade dessa envergadura que nós estamos indo ver é uma coisa impensável, não vai ter como a gente avançar nisso. E quando a gente chegou aqui na propriedade, o Rafa já vai deixar aí mais, já deve ter passado algumas, vocês vão estar acompanhando aí o vídeo com a gente, o local era ideal para o que a gente propunha, que justamente seria tratar saúde mental e saúde física. Então nós chegamos aqui felizes como crianças e sentamos aqui então para começar as negociações. E foi quando nós tivemos uma grande surpresa, que o proprietário da terra, vale dizer que essa área aqui é uma área de aproximadamente 2 milhões de reais e ele acabou vendendo uma pequena parte por um valor, que eu posso dizer assim, que praticamente foi uma oferta, né? 300 mil. E o restante ele fez uma doação. Então praticamente esse terreno aqui foi ofertado. Nós vamos ter que entrar diante do valor total do terreno somente com 300 mil reais. Então para nós foi uma alegria, foi um gozo, foi assim, fantástico ver como Deus estava agindo e estava à frente desse empreendimento, né? E é claro que isso traz agora alguns desafios, né? Ainda que a parte que vamos ter que entrar com o financeiro seja bem pequena, nós vamos ter aí aproximadamente 60, 70 dias no máximo para poder estar quitando este valor. E é aí que uma vez mais entra a nossa parceria e se vocês querem que um projeto de saúde mental seja estabelecido aqui no Brasil com um foco exclusivo nisso, vai ser a sua oportunidade de patrocinar esse tipo de projeto. Então eu entendo que talvez alguém pode pensar que não seria interessante descentralizar o IAG, mas saibam que esse é o nosso primeiro passo. À medida que Deus abrir as portas, como abriu para vir neste lugar? E nós não temos dúvidas de que foi a mão de Deus orquestrando tudo uma pessoa aqui que nós não conhecíamos. Eu não vou mencionar o nome, que a pessoa prefere se resguardar a sua imagem, né? A gente respeita esse direito dela, mas a gente agradece muito aqui de maneira pública pela abnegação dessa pessoa, né? De doar um imóvel tão valorizado aqui para a gente, com tanta estrutura, nós vamos conhecer melhor ainda as estruturas. a gente agradece essa pessoa e com certeza as bênçãos do Senhor vão recair sobre a vida desse irmão e cobrir tudo aquilo que ele tem de necessidade também. Então nós temos o plano não só de migrar de Minas Gerais para a Bahia, mas para outros lugares onde Deus também abrir as portas. Já vou antecipar para vocês que hoje nós já estamos também contemplando uma possibilidade de abrir um polo do IAG em Moçambique, além do que está em Angola, e em outras partes do mundo, mas também aqui no Brasil mesmo. Nosso objetivo agora é orar para que Deus possa abrir os campos para o lado do sul, para a gente poder atender as pessoas dali também. Aqui no caso da Bahia, obviamente nós não vamos trabalhar só com saúde mental, nós vamos implementar outras coisas também, além de trabalhar com literatura, agricultura, cursos, eventos, seminários, tudo aquilo que acontece no IAG. Nós vamos trabalhar em uma escala menor, justamente pela mão de obra, aqui inicialmente ser menor também, mas o objetivo é ser como se fosse um pequeno IAG aqui nessa região da Bahia. Então eu gostaria que vocês nos ajudassem compartilhando esse vídeo, fazendo contatos com pessoas do seu círculo, para que a gente possa o quanto antes sanar essa responsabilidade que temos, essa pequena responsabilidade diante do valor total do terreno, para avançarmos para as interferências que precisarão ocorrer aqui, tais como pintura, algumas alterações, mobiliar, os locais de tratamento, etc. Os detalhes que nós vamos ter que estar aqui aplicando. Então desde já eu só posso agradecer e vamos continuar conhecendo um pouco mais aqui o local. Música IAG Juntos avançaremos Música 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 Música